E agora, Esquema Preferido, que eu gravei com o DJ Ives, que é uma música que virou meme no Brasil, os TikToks tão... E, assim, essa música, você tinha liberação dela ou exclusividade da Esquema Preferido? Esquema Preferido, eu tenho liberação, porque, assim, eu gravei com o DJ. Eu sou participação na música. Tá. Ah, tá. O DJ fez um projeto chamado, se não me engano, Baile do DJ Ives. Ah, tá. Filmou vários artistas pra participar do CD. Eric Land, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes, se não me engano, o Bill também participou. Tá, tá. E aí, ele me mandou duas músicas. Assim, escolheu uma música pra participar comigo e tal, pô. E eu sempre fui muito fã do DJ, que o DJ sempre foi o cara diferente de tudo. Ele era... Tá despontando também aí, muito bem, né? É, com essa música aí, deu uma força muito grande pra ele. Tá número um atualmente, não é? Não dá mais tocar no Spotify, né? Tava a Dezap, aí a Dezap desceu pra quarta. A Dezap desceu pra segunda, terceira, agora tá, acho que não me engano, quarta ou quinta. E isso que é o meu preferido, tá na cabeça. E foi uma coisa muito orgânica, pô. Você injetar o Carl, sabe? O Léo, ele sabe que foi uma coisa natural. A galera abraçou a música. Quando ele me mandou, ele me mandou duas músicas. Escolhe uma. Quando eu vi isso que é o meu preferido, eu falei, eu quero... É essa, velho, a música. Essa e tal, você acredita nessa e tal, vamos gravar essa. E foi a música que despontou nesse trabalho. Eu fiquei muito feliz quando eu subi, que é a música que eu cantei e somou o trabalho do cara. E Barões da Pisadinha gravou ela? Foi. O Barões, acho que quando a gente gravou a música, a música tava... Porque assim, o meu preferido foi acontecendo. Ela não... A gente não gravou ela hoje e estourou amanhã. Tá bom. Ela foi acontecendo... Gradativamente. Isso. Devagarinho. Então, Barões, os caras estão em evidência, estão muito bem no Nordeste. Então, o DJ, acho que... Pô, vou liberar pros meninos aqui também, que de ambas as formas a música vai dar certo. Porque o DJ, ele é compositor. Então, assim, pra ele ia ser massa. Ah, tá. Então, foi o próprio DJ que liberou. Isso, foi o próprio DJ que liberou. Vou dar uma liberação pros meninos pra... Só que, graças a Deus, a música já tava bem... Tava, né? Legal com a gente. E aí, subiu de vez. E, pô, graças a Deus, aceitaram bastante. Eu tô muito feliz. A música só mudou não só pra DJ, como pra mim. Na minha vida foi muito importante o esquema preferido. Tá sendo. Porque a música tá em evidência. De qualquer forma, eu tô lá na cabeça, né? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Isso é muito bom, pô. Não, e eu trabalho com isso. Não tinha essa percepção de que era DJ e Tarcísio. Pra quem tá ouvindo ali, é quase a mesma coisa ali. Ah, os dois, né? É, porque o DJ teve uma sacada, o quê? Quando você vai fazer a participação numa música, você canta a primeira parte da música toda e o artista participa. Isso. Canta depois. DJ não. DJ, eu canto uma frase, ele canta outra, eu canto um, ele canto outro. Pronto. Ele misturou essa grande sacada dele. Isso. E aí, pô, deu certo. E você tá aí na agulha pra um DVD, né? Tô, então. A gente tá... O seu primeiro DVD. Porque até então você tá nos CDs, nos EPs, nas plataformas digitais, e aí vem um DVD aí. É, a gente vai fazer um trabalho mais pra mostrar o desenvolvimento do show, pra gente mostrar como é um possível show. Porque até porque os contratantes têm essa curiosidade de ver como é o show e ver... E aí os meninos conversando e chegaram a um acordo, pô, Gordinho, tem que gravar um DVD, meio que um EP, nem que você ia pra soltar faixa por faixa. E aí, quando eles me falaram, eu fiquei feliz, porque sempre foi meu sonho gravar. Já tem alguma coisa? É, trabalho. É, local, mais ou menos que vai ser? Já, tem tudo programado, é, cenário, local, tá tudo muito legal mesmo, uma coisa bem regional, bem nordeste, porque foi pra onde eu puxei, os meninos queriam fazer uma coisa... Eu digo, não, eu quero uma coisa mais nordeste, eu quero uma coisa mais sertão mesmo. Vai ficar lindo o DVD. E aí vai ter algumas participações também, que eu não vou dar spoiler agora, porque senão acaba com uma surpresa, né? É, acaba com uma surpresa. Mas vai ter algumas participações bem legais também. E eu tô muito feliz, cara, com esse projeto. Legal. Veja a hora de chegar em Petrolina, já, a gente já tá escolhendo o repertório, finalizando. Veja a hora de chegar lá e a gente já começar a ensaiar. E pau. Legal. E aí, você que acabou de assistir aí o corte do próximo Sertanejeiro, vou te convidar pra seguir a minha playlist lá no Spotify. Sertanejeiro Top Lançamentos 2021. Essa é a capa aqui, ó, vocês vão ver essa capa aí. Renato Sertanejeiro Lançamentos 2021. Sigam lá a minha playlist, que eu toda semana tô atualizando com novidades do Sertanejeiro. Só as músicas mais tops, pra você colocar no seu churrasco, na sua resenha, em qualquer lugar. Se você não conseguir achar, o link tá aqui na descrição do vídeo também. Então, fica fácil de você achar a minha playlist. Então, me sigam lá, me sigam lá. Sertanejeiro Top Lançamentos 2021. Essa é a Spotify aí do Sertanejeiro, fechou? Outra coisa, deixa seu like aqui também no Código Prosa e se inscreva aqui no canal, que tem muitas outras entrevistas a serem realizadas. Fechou? É nóis. Tchau, obrigado.